Hoje eu vou contar pra vocês 7 segredos da pirotécnica antes do lançamento Quer ficar ligeiro e jogar como um pro player? Então se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês 7 segredos 7 segredos da nova carta pirotécnica que muitos podiam, de repente, não estar ligados nessas novidades Ou não saber que ela fazia isso Bom, eu vou te mostrar algumas coisas que ela faz Ela tem uma dinâmica muito diferente, uma pegada totalmente diferente E você vai gostar do que ela pode fazer, você nem sabe o que ela faz, o que ela pode fazer dentro da arena no Clash Royale Bom, você tá vendo já ela aqui, a pirotécnica nível 13, raridade comum, tipo tropa Aqui você vê também, aí ó, os dados dela, pontos de vida no nível máximo Eu tô usando o nível máximo porque todo mundo vai jogar no nível máximo, né? Já que ela chega, já com aquele boost de carta inicial 3,67 de vida, 7,7 vezes 5 de dano à distância, alvo terrestre e aéreo 6 é o alcance dela, bem longo Velocidade rápida e velocidade do impacto 3 segundos Bom, ela dispara fogos de artifício que explodem no impacto Causando dano no alvo e dispersando a tudo que estiver diretamente atrás do alvo inicial 5 vezes, né? Que são 5 projéteis Bom, eu vou mostrar pra vocês, na prática, tudo o que ela faz de diferente Os 7, 7, 7, 7 truques que os pro players vão usar e que você pode começar já a treinar Então, se liga só, bora lá pro primeiro Bom, a primeira coisa que vocês vão aprender é essa coisa que ela faz Olha isso daqui, que doideira, galera Vamos puxar a Valkyria E meu amigo, dá uma olhada no que acontece Ela vai simplesmente puxando a Valkyria pra trás Deixa as torres baterem e não toma dano nenhum da Valkyria Ela vai puxando a Valkyria e consegue sair tranquilona Dá um ligo que ela faz com a P.E.K.K.A É isso, agora com a P.E.K.K.A, galera Agora com a P.E.K.K.A, vamos ficar ligados Olha, dá um ligo que ela faz com a famosa P.E.K.K.ona Dá até dó da P.E.K.K.A Olha lá, coloquei ali a nossa queridíssima Pirotécnica Olha essa P.E.K.K.A, o que acontece com ela Ela vai sendo puxada pro meio ali da arena Pro meu lado, né Bate ali e destrói, mas acaba É uma troca maravilhosa pra você que tá jogando com a Pirotécnica Brunão, será que funciona contra as cartas? Vamos ver agora, galera Bora lá Vamos tentar agora com o nosso Esqueleto Gigante Mano, Esqueleto Gigante Hum, pode ser ousado Será que dá? Vamos tentar agora, galera Vamos tentar agora, galera Será que vai dar? Vamos ver se ela vai conseguir O push dela pra trás Acaba deixando aí, ó Com que as torres destruam o Esqueletão E aí acaba explodindo E a bomboma não pega nem na torre E aí, curtiu essa daí? Essa é animal, hein Agora eu vou mostrar pra vocês a segunda dica Que é a utilizá-la contra hordas Olha o que acontece quando você usa ela contra uma horda Dá um ligo agora, galera Vamos colocar aqui, ó A Pirotécnica E aí, vamos ver aqui o que acontece quando coloca os patifes Dá uma olhada, galera Olha o que acontece, meu amigo Ainda você consegue dar até um dano naquela torre Maravilhoso E ela sai até bem vivassa ali, hein Bem vivassa Tranquilão Agora vamos utilizar contra uma horda, galera Dá uma olhada aqui o que acontece Com aquela horda que tá vindo pra cima de você E você tem a ela A nossa queridíssima Pirotécnica, mano Olha que doideira, mano Ela se livra de todos Sem problema algum, galera Muito legal Mas calma Tem muito mais, mano Bom, agora nós vamos testar ela contra uma gangue de Goblins, mano Dá uma olhada no que acontece quando vem uma gangue de Goblins pra cima de você E você tem a queridíssima Pirotécnica, mano Meu Deus do céu Não toma dano Não toma dano Olha que doideira Agora você vai ficar surpreso com essa Soltei a Pirotécnica E olha o que eu vou soltar, meus amigos Uma horda de servos O que acontece Se liga só Meu amigo Que doideira é essa, mano Acabamos com a horda de servos A dica agora é ativar a sua torre do rei Isso mesmo A terceira dica é ativar a torre do rei E você vai ver agora Vamos colocar aqui, ó A nossa Pirotécnica E já vamos preparar aqui o nosso mago de gelo Já soltei o mago de gelo Já vai preparar ali pra poder dar o dano Bate ali e ativa a torre Olha que doideira Ativamos a torre usando o mago de gelo Essa dica eu já tinha dado no vídeo de ontem Mas pra vocês aí que não viram Tá aí, ó Ah, tá aqui nos cards também Pra vocês poderem ver a galera já utilizando ela Mas você viu que funciona e na prática A quarta dica é contra o Zezinho Morteirinho E o Zé X Besta Isso mesmo Olha o que acontece quando você vê um morteiro Na sua frente dentro do jogo Bora lá Vamos ver ali, ó Morteirão colocado Vamos deixar ali bater até uma vez Pra vocês poderem ver como funciona O morteiro tá na tua torre Tá batendo Você fala Hum, vou utilizar pra bater no morteiro Destruir ele E também dar dano na torre Todas as batidas Da Da Nossa queridíssima Pirotécnica No morteiro Também batem Na torre Se ela tiver colocada lá na frente Então ela bate lá na frente E vai batendo lá atrás Dentro desse range Acerta sim a torre Olha que doideira Agora eu vou mostrar uma outra coisa Agora contra a X Besta Bom, agora é a dica contra a X-Bow Dá uma olhada no que acontece com a X-Bow Mano, vamos colocar aqui a X-Bow aqui Vamos deixar batendo já Vamos colocar também aquela Tesla ali também E a gente coloca Olha o que eu vou fazer Vou colocar aqui meu queridíssimo Golem de Elixir Minha Pirotécnica E vou dar aquela zapada Pra chamar atenção E aí olha o que acontece Vai batendo ali na Tesla Bate também ali no Queridíssimo Na queridíssima X-Besta E consegue com isso Destruir ela Tranquilona Então você pode utilizar aí Uma defesa na frente Colocar a Pirotécnica por trás E bater nela Utilizar ela bater também Na Tesla E também na X-Bow Dá muito bom galera Agora na quinta dica Eu vou mostrar pra vocês Como você vai utilizar ela Com os combos Por exemplo Um combo de gigante Com horda de servos Gigante com bruxa Dá uma olhada O que acontece Quando você utiliza ela Direitinho Vamos lá então Botar o gigante aqui E botar aquela Famosa Pirotécnica aqui E a gente vê ali Tem uma De repente Tá vindo uma horda Com gigantes Você tem a Pirotécnica aí Olha o que acontece Quando você vai se defender Do gigante É muito bom galera Muito bom Ah e veio um mago de gelo Por trás Pra tentar ajudar E tal Vamos ver lá Olha isso Olha isso galera Vai batendo ali ó Bate ali no gigante Já vai dando dano também No nosso queridíssimo Mago de gelo Lá atrás galera É muito bom Aí contra hordas Atrás de gigante Contra bruxa Com uma horda De esqueletinhos Ou de morcegos Também dá muito bom Galera Vamos lá Agora eu vou usar Gigante com a bruxa Por trás Será que dá bom Vamos lá Gigantão por trás Com a bruxa E vamos de Pirotécnica Vamos ver o que acontece Será que ele vai conseguir Matar tudo Que tem lá por trás Olha isso daí Vai conseguindo dar o dano Vai conseguindo acabar Com a bruxa E aí Resolve o problema Da bruxa Aí o outro problema É o gigante Agora eu quero falar Pra vocês Sobre as últimas Duas dicas Aí já não é tão bom Primeira dica É que ela é um pouco Lerda pra atirar Então Contra algumas coisas Ela realmente Pode não ajudar tanto Dá uma olhada aqui Como ela funciona Contra os quebra-muros Vamos colocar aqui Os quebra-muros Aqui atrás E a pirotécnica Aqui Olha o que acontece Vai ficar complicado De defender Vamos ver se vai conseguir Ali ó Bateu a primeira ali Já vai ali ó Não tem como defender Ela acaba sempre Tomando aí Um dano Se você quer Colocar na lateral Inclusive Provavelmente Pode ser que nem dê Pra defender Vamos ver Beleza Vamos testar agora Na lateral Como será ela Quando tá vindo aí Na lateral O... Ataque Defendendo pela lateral Vindo aí De um... De um... Quebra-muros Acho que não vai dar tempo não Vamos dar uma olhada Dá uma olhada Bateu ali E acaba tomando Os dois danos Falei que era pior Tem que tomar cuidado Ela é um pouquinho lerda Dá uma olhada Contra outras tropas Vamos lá então Agora o teste É contra uma outra tropa Que é muito rápido Que são os espíritos de fogo Será que ela consegue Resolver a parada Contra os espíritos de fogo Bora lá Vamos dar uma olhada então Já ela tá vindo ali ó Agora Contra o outro lado né E aí a gente vai colocar aqui ó Os espíritos de fogo Será que eles conseguem ali Mater nela Antes Nossa Olha aí Ele destrói ela Um Um Ela bate E acabou destruindo dois Mas um Acaba destruindo ela Olha que doideira hein Agora vamos ver Contra o bombardeiro Será que ela consegue Bater nele a tempo De conseguir matar ele Bora lá então Vamos dar uma olhada Vamos ver ó Já subimos a pirotécnica ali Vai chegando ali na frente Vamos ver se ela vai conseguir Matar ele O quanto antes Já coloquei o bombardeiro aqui Bombardeiro ali A pirotécnica E meu amigo Ele fica vivo E ela morre Porque ele é muito mais rápido E agora A última dica A sétima E última dica É o seguinte galera Infelizmente Pra vocês aí Que estão felizes De utilizar ela Olha o que acontece Quando você tem Umas flechas Na mão Dá uma olhada Flechinhas utilizadas Soltamos as flechas Não dá Infelizmente Ela tem muito pouca vida Então Simplesmente Uma flecha Pode resolver a parada Contra essa Nossa queridíssima Pirotécnica Que doideira hein galera Mas é isso rapaziada Bom É o seguinte galera Além de tudo Isso daí Ainda temos muitas novidades Pra vocês Então Se liga só também O que chega Nessa atualização É isso Além de tudo Que a gente viu Sobre a pirotécnica Que realmente É tudo diferente Do que a gente já tem A gente ainda tem O novo Tem nova temporada Que é do Ano novo lunar Isso mesmo Tá aqui ó Festival lunar É o ano novo lunar Festival lunar É basicamente A mesma coisa Bom A gente vai ter aqui A temporada 7 E a gente vai ter As recompensas Como a gente tá acostumado No nível 10 A gente vai ganhar Aquela torre Que a gente viu Aqui nessas batalhas Que a gente fez agora Nova torre do rei E das princesas Também aí Quando a gente chegar No nível 20 A gente vai ganhar Um emote Depois o restante Aqui é tudo Do que a gente já conhece O emote Mas Bruno Cadê o emote? Calma Vou mostrar pra vocês agora O emote O emote é esse daqui Galera Dá uma olhada no som É muito legal É a pirotécnica Soltando aí Ao invés de uma bomba Alguns confetes Muito legal mesmo Galera E tá aqui embaixo A torre do rei Também nova Muito bacana mesmo Galera Ela vai ser liberada Na montanha do porco Tá aqui ó Pra vocês verem Na montanha do porco Tá aqui Onde ela vai ser liberada Galera Muito legal Né galera Gostaram das novidades Gostaram demais Tem atualização chegando também E se vocês quiserem Eu posso fazer outro vídeo Mostrando pra vocês Tudo isso Beleza? Bom É isso galera Fiquem ligados Porque logo mais ó Na virada da semana Começando a semana Já tá disponível pra vocês A atualização Então fiquem ligados Porque vai ser Demais mano É isso Querem mais vídeos De atualização De novidades Comenta aqui embaixo O que vocês queriam ver também Dessas novidades Dessa atualização E eu trago pra vocês Beleza? Muito obrigado a todos Tamo junto galera Não esquece de deixar seu like E se inscrever no canal Pra não perder as novidades Os vídeos Os sneak peeks É isso mano Tamo junto Um abraço Falou Foi! Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se E se inscreve E se inscreve